Música Meu nome é Rubia Fraga, sou do grupo de rap de São Paulo chamado RPW Eu faço parte também da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop Que é o coletivo dos coletivos de mulheres do hip hop do Brasil E eu estou aqui, eu estou agora aqui fazendo parte desse amadurecimento da UPMS E fazendo parte de algo que eu acredito que vai ser histórico, que vai ser muito grande Vai ser de grande utilidade, não só para meios acadêmicos, como para os meios populares de cultura E eu sou uma pessoa que sempre acreditei na cultura como transformação da sociedade Não é à toa que eu canto rap desde 89 e sempre acreditei na militância política da cultura E eu acredito que a gente tem um grande, as pessoas que estão fazendo parte dessa mobilização dessa universidade popular São grandes potências intelectuais e artísticas, culturais E que poderão semear essa semente que está sendo germinada aqui Para seus estados, para suas comunidades, seus pontos de cultura, seus movimentos E a única ressalva, talvez a minha crítica a isso É que a gente precisa tomar muito cuidado para não cairmos na mesma lógica do Estado E da mesma lógica que é utilizada para fragmentar os movimentos E que acabam, como eu diria, as demandas são tantas E as carências, as urgências dos movimentos sociais são tão grandes Estão tão abandonadas pelo Estado Parece que é uma coisa proposital e acaba gerando conflitos Entre os movimentos sociais de prioridade A gente precisa tomar muito cuidado com isso Que existem as urgências E que temos que ter essa empatia de entender Essas urgências Não existe essa coisa A minha demanda é mais importante que a sua demanda Ou que a demanda de outro companheiro Todas as demandas são importantes Mas a gente precisa sair do individual Que essa é a lógica ainda capitalista Estamos impregnados dessa lógica individualista ainda Do meu, o meu é mais importante O meu, estou representando o meu E a gente precisa, urgente, fazer o nosso Então precisamos quebrar Eu acho que a minha única crítica é quebrar esse paradigma do individual Ao qual fomos acostumados e criados nessa nossa sociedade Dita democrática E pensar no coletivo Então, tenho minhas demandas urgentes Dentro do hip hop, dentro do movimento feminista Mas existem as demandas indígenas Existem as demandas quilombolas Do movimento negro, da juventude negra Sendo dizimada Do GLBT Das trans que estão morrendo De forma violenta Então, todas as demandas são importantes E se a gente não tiver essa empatia Parar de pensar no meu movimento E começar a pensar em todos os movimentos E se a gente fazer essa conexão Que todas, ao fim das contas, estamos na base Estamos abaixo de algo maior que é o Estado E que estamos à mercê de nós, por nós Se a gente não entender isso Nós vamos continuar batendo cabeça na base E não vamos alcançar o objetivo maior Que realmente seria a equiparidade Seria o respeito a todos os movimentos A toda a diversidade A gente fala tanto de diversidade Mas não consegue enxergar a diversidade do outro Tem sempre esse estranhamento Então, precisa ter essa alteridade Essa é a minha crítica No mais, eu acredito muito nessa semente Que está sendo plantada E eu espero que a gente consiga Nós, que estamos fazendo parte Desse movimento da Universidade Popular Para que a gente consiga Quebrar um pouco esse paradigma do eu Para ser o nosso